Boa! Se você chegou até aqui, é porque você se interessou por esse produto. Eu sou o Claudio Raiskas e hoje vamos falar da luz 120D Mark II da marca Apture. Segue aí! É, meus amigos, olha só o que nós temos aqui. Mais uma vez, uma luz da marca Apture. Coisa linda! E hoje a versão da luz é a 120D Mark II. E nós vamos fazer exatamente como nós fizemos com a versão 300D Mark II. Nós vamos fazer um unboxing e vou passar alguns specs para vocês incríveis dessa luz. Vamos começar esse mini-unboxing, então. Então, primeira coisa, abrir essa caixa maravilhosa. E olha só o que nós temos aqui. Um case bem bonito, já com o nome da Apture e o modelo da Apture. Uma coisa que eu sei, aqui, nesse primeiro bolsinho, ele vem com uma cinta para você poder carregar essa bolsa no ombro. E aqui tem um monte de compartimento para você poder guardar alguma coisa. Se você quiser colocar cartão de memória, quiser colocar alguma coisa, já é uma bagzinha, um casezinho, que você pode usar para várias coisas. Isso é bem interessante. Como eu disse outras vezes, equipamento lacrado e importado com importadores oficiais. Isso é muito importante, tá, galera? Quando você for comprar um produto de qualidade, um produto nesse nível, é muito importante você ir atrás de importadores oficiais que vão trazer esse produto para o Brasil de forma legalizada. E o mais importante, garantindo para você e para a marca que o relacionamento com a marca e com o Brasil está sendo gerado e construído cada vez mais. Assim, a marca vai reconhecer o Brasil como uma fonte compradora e, com o tempo, vai nos dar mais benefícios como clientes. Então, vale a pena realmente buscar importadores. E eu queria aproveitar aqui, já para falar uma coisa, você que gosta das luzes da Aptor, aproveita e já deixa um comentário. E também já aproveita e deixa o like nesse vídeo. Já para também me incentivar a fazer mais vídeos e também se inscreva no canal. Porque uma coisa que eu estou percebendo é assim, os meus vídeos têm tido bastante views, têm tido alguns likes, mas os inscritos estão muito baixos. Então, eu quero te pedir um favor, se você está assistindo o vídeo e já chegou até aqui, que está bem no comecinho e quer ver as coisas legais que essa luz tem e quer ver mais equipamentos, eu te peço, já se inscreva no canal e deixe seu comentário, compartilhe e divulgue com um amigo, divulgue com quem gosta realmente de coisa de qualidade e de informação bacana e também de entretenimento legal, certo? Então, vamos começar aqui, como eu já falei, o produto lacrado, vamos romper esse lacre, aquela experiência maravilhosa do Unbox para quem gosta, curtir, abrir equipamentos, sentir o cheirinho de novo. Vamos começar isso agora e você vai me acompanhar a fazer passo a passo. Mas como eu disse, coisa rápida, porque o intuito do canal não é um canal de Unbox, é um canal de review, é a parte tech. Então, abrindo aqui a bolsa, vamos ver o que nos aguarda, o que nos espera. Ó, boa! Vou mostrar aqui para vocês mais alguns compartimentos. Manual. Manual em inglês chinês. Uma sílica de gel. Um controlezinho para você poder controlar essa luz à distância. Já já nós vamos falar desse controle. Nós temos aqui um outro gripzinho para você prender a luz e poder utilizar o que você quiser. Temos os famosos, como eu já falei, os famosos adesivos da Apture, para você colar, no case, em algum lugar que você ache especial. E temos um parafusinho aqui para substituir alguma coisa da luz que realmente eu nunca sei o que é esse parafusinho. Na 300D também veio o parafuso e eu nunca soube para o que serve. Mas tudo bem, vamos deixar aqui. Um dia a gente vai descobrir para o que serve esse parafuso. Acho que poucas pessoas sabem. Eu tenho contato com o pessoal da Apture, o Thiagão da Apture no Brasil. Vou perguntar para ele depois e talvez eu deixe nos comentários aqui, tá? Então vamos começar aqui por partes. Primeira coisa que eu vou tirar aqui para vocês verem é o refletor, tá? Vocês estão vendo no detalhe aí, refletor bem bonito, bem parecido com a versão do 300D, tá? Ele vem aqui com essa capinha para você poder guardar ele. Vamos pôr ele aqui no canto. Aqui, o cabo de energia, cabo de energia padrão americano, o cabo de energia de 6 metros. Isso é bem legal. Para quem está acostumado com as luzes, vamos falar assim, de outras marcas mais simples, Young Nu, não vamos falar de nomes, mas tudo bem, sabe o que é sofrer com cabo curto. Então, quando você vê um cabo desse de 6 metros para você poder usar no seu set, etc. Puts, por isso que eu falo, o equipamento de qualidade, ele é construído e pensado em cada ponto. Desde o velcro que vem enrolado para poder segurar seu cabo, para você poder guardar melhor, até tamanho de cabo, qualidade, espessura. Isso realmente a Apture está de parabéns. A segunda coisa que tem aqui é o cabo de comunicação da controladora com a luz. Terceira coisa. Terceira coisa? Quarta coisa, na verdade, porque a primeira foi a panelinha que o pessoal fala. Então, a quarta coisa, a controladora, bem pequena, viu galera? E como eu falei da outra controladora da 300D2, muito bem construída, muito bonita, com alumínio aqui escovado, bem simples a operação, com a bateria remote aqui atrás. A gente já tinha falado um pouquinho mais dela, mas bem legal. E, 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 panananá, como eu fiz no outro, a nossa cabeça de luz da Apture 120D. Muito legal. Agora, eu vou falar um pouquinho mais disso aqui, mas eu vou mostrar um pouco de detalhe das outras coisas para vocês. Começando a falar um pouco dos specs, das informações dessa luz, uma primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte. 120D Mark II. Se é o Mark II, significa que nós temos o Mark I. Quero fazer uma pequena comparação rápida com a versão I. O que essa luz traz a mais? Já de cara, já de cara, 25% a mais de potência. Isso já é incrível, porque a potência vai te ajudar na hora de finalizar uma luz melhor, de achar um caminho melhor. Então, já é um ponto positivo. Mais uma diferença da versão I com a versão II é a controladora. Na versão I, nós tínhamos a controladora e nós tínhamos uma fonte separada, parecida com a versão I também do presentes. Agora não. Agora nós temos uma controladora completa, onde nós temos a fonte e a controladora no mesmo cage, no mesmo gabinete. E você pode alimentar essa luz de duas maneiras. Via energia, bivolt, 120 e 240 volts, ou com uma bateria V-Mount de sua preferência. Claro que para você tirar a energia total dessa luz, conseguir ir até o 100%, você vai precisar de uma bateria V-Mount que tenha pelo menos 180 watts. Uma outra comparação legal a ser feita é a seguinte. Quando nós falamos de luz, a primeira coisa que vem em mente um set profissional são as HMI, as ARGs, as luzes de tungstenium. E essa luz, o modelo 120D II, é comparável ou equivalente a uma HMI de 1000 watts. Então, você já consegue ter uma noção, você que está acostumado a trabalhar com esse tipo de luzes incandescentes, você consegue ter noção da potência dessa luz. O site da Aputure nos fala que essa luz tem o CRI de 96. E você sabe que a qualidade da luz da Aputure são realmente indispensáveis de comentário. E essa medição está muito fiel. Você pode ver aí no comparativo que eu estou colocando na tela, no mesmo comparativo que eu coloquei no review da 300D Mark II, você consegue entender a potência e a qualidade e também a temperatura dessa luz. O site da Aputure fala que essa luz tem a temperatura de 5.500 Kelvin. Porém, nesse comparativo, no teste, deu 5.400. Totalmente aceitável a variação, claro que depende de distância e todas as condições para poder fazer esse tipo de medição. Também como você viu no comparativo, essa luz a 2 metros de distância, ela tem uma potência de 1.980 lux. Isso é muito bacana e isso te permite, no seu set, criar vários tipos de possibilidades. Outra coisa que a gente pode comparar da versão 1 com a versão 2 é essa presilha aqui que segura a luz quando a gente quer fazer o tilt, quando quer regular a luz de forma angulada. Na versão 2 você encontra como se fosse uma manivela que você tem uma boa pegada e que você ainda tem a forma de engate que você consegue apertar bem. E a tecnologia que foi aplicada nessa presilha, nessa manivela, faz com que a luz fique bem firme e que não corra risco de ceder quando tiver um modificador pesado ou qualquer coisa fazendo peso na frente ou atrás. Já a versão 1 não é tão legal, você tem que apertar com bastante força e muitas vezes acaba cedendo dependendo do que você coloca. Lembrando que essa luz também tem um bocal boi e que você pode usar todos os modificadores da Apture, como o dome, a lanterna, o fresnel e etc. E para você encaixar e desencaixar os modificadores, aqui tem uma trava que você consegue tirar e colocar os adaptadores. Na parte de baixo nós vamos encontrar um cooler grande e silencioso para resfriar essa luz, que ela não costuma esquentar muito. Mas é claro que o cooler ajuda a manter uma temperatura bacana. Na parte de cima tem um dissipador de calor com alguns furinhos muito bonito. Uma coisa que eu quero falar dessa luz é o seguinte, com relação à qualidade dela, com relação à construção dessa luz. Ela tem uma construção bem bacana, é uma coisa bem sólida. É um equipamento que realmente vai te agregar no seu set e vai te dar uma segurança de um equipamento bom e durável. Na parte de baixo da luz você encontra um conector que serve para comunicação com a controladora. Agora vamos falar um pouco mais da controladora. Além de ela ter um gabinete de metal bem firme, na parte de baixo, no meio, você tem a entrada de energia num conector bem legal e bem robusto, onde você encaixa e vira. Ela tem também uma entrada e uma seda DMX que te permite que ela se comunique com outras controladoras ou inclusive com mesas de luz. Na parte de cima você vai encontrar uma tela retrátil, bem legal que seja retrátil, pois te dá segurança da hora de guardar. E também vai encontrar o conector de comunicação com a luz. Na parte da frente da controladora, você vai encontrar o botão de liga e desliga, o dial, onde você consegue aumentar e diminuir o dimmer da potência da luz. E além do LED de informação, na frente você também encontra quatro botões, onde três desses botões fazem dupla função. Vamos falar das funções iniciais. A primeira função é forçar ou deixar em automático o cooler. A segunda função é navegar entre os canais. E a terceira função é navegar entre os grupos. Só para você entender, com a função de canal e grupo, você consegue utilizar o controle para controlar essa luz. O quarto botão é o botão DMX, onde você ativa e desativa a comunicação. Falando de novo da dupla função dos botões, Se você apertar o primeiro botão durante alguns minutos, você vai entrar na função efeitos. E é aí que você vai ter uma segunda função também para os outros botões, onde você consegue ajustar a intensidade e consegue ajustar a frequência. Claro que para aumentar, você sempre vai utilizar o dial. O primeiro efeito, que quando você segura o botão Efects por alguns segundos, é o de fogos artifício. O segundo efeito é de luz, como se estivesse quebrando, o falto bobo. O terceiro efeito é o de luz oscilante. O quarto efeito é de TV, que simula como se estivesse na frente de uma televisão. E o quinto efeito é de paparazza, que simula como se estivesse sendo atacado por paparazas. Uma outra informação bem legal que eu quero passar é o seguinte, o dial dela, o dimmer dela, ele é bem constante, então ele vai de 0 até 100, te trazendo uma qualidade bem legal. Você pode ver aqui que ele é bem gradativo, e ele te traz uma potência muito forte. Agora eu vou te falar um pouco da minha impressão com relação a essa luz. Além da qualidade de construção, qualidade de luz, que é inquestionável da Apture, eu quero dizer com relação ao tamanho dela. Eu vejo que é uma luz bem prática, ela não é pesada, é uma luz que você pode usar facilmente em seu set, usar algumas unidades, e você vai conseguir desenhar a luz, vai conseguir trazer aquela qualidade, do jeito que você acha legal. Gostei bastante dessa luz também ter o bocal Bowen, que é uma coisa muito conhecida, a construção dela com relação a ser uma luz silenciosa, e de ter alguns efeitos também no controlador dela, que você pode brincar, e quando você for fazer um clip, alguma cena especial, você pode usar aquele efeito para te trazer uma composição um pouco diferente. Você também dá qualidade da controladora, e da forma simples de utilizar ela. Em comparação com a versão 1, e com outras versões, esse upgrade vale muito a pena, porque além de te trazer mais potência, vai te trazer alguns toques especiais, que você vai ter nesse equipamento. Com certeza, se você ainda não teve acesso a mãos dessa, alguém no seu ciclo de convívio, de amigos, teve acesso a essa luz, e te falou muito bem dela. Vale a pena você ou alugar uma luz dessa, para ver, para entender como ela funciona, ou realmente comprar, porque esse é um tipo de equipamento que você pode comprar às cegas, e com certeza vai ser útil durante muito tempo para você. Porque quando a gente fala de luz, nós estamos falando de um equipamento, de um produto, que nós vamos usar durante muito tempo. não é igual câmera, ou equipamentos de tecnologia, que se atualizam sempre. Mesmo com a atualização, esse equipamento, ele não vai estar perdendo qualidade, ele não vai estar estragando, ele costuma ter uma vida útil muito longa, e você vai ter essa qualidade garantida durante muito tempo. O padrão de CRI, a qualidade de construção, a fidelidade nas cores, vai te garantir que você possa utilizar esse equipamento, durante muitos e muitos anos. Então realmente, é um equipamento que vale a pena investir, e vale a pena você concentrar seus esforços, em adquirir um produto desse, aprender a usar, e tirar todo o benefício que uma luz boa pode trazer no seu job. Aêêêê, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. E já te peço uma coisa, não se esqueça de comentar aqui, se você usa esse tipo de luz da Apture, se você usa outras luzes, e qual a forma que você gosta de utilizar as luzes, e como você traz o benefício para o seu job. Ah, e já te peço uma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, e compartilhar com qualquer amigo filmemaker que gosta do audiovisual, ou amigo que gosta de aprender coisas novas, ok? Valeu! E aí Tchau, tchau.